Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos agradecer a Deus por a vida, por a saúde, por livrar nós de todo o mal e todo o perigo. Que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês aí, que eles possam dar uma força para nós aí, gente, compartilhando, se inscrevendo, assistindo o vídeo do começo ao fim. Estou aqui, meu filho, Gustavo, por apelido Xepetel, estamos indo, chegando, já estamos perto do Rio de Quai, bem de tardezinha, gente, o sol está quase entrando. Vamos ver se os brutos estão perto da ceva aí, vamos pescar na ceva hoje, né Xepetel? É, se vocês querem compartilhar, metem o dedão de like, para que eu ganhe, assistem o vídeo até o fim. Opa, é bonito, bora lá então. Vamos lá, olha lá o tanto de guricaca lá em cima, não sei se é guricaca ou é urubu, Olha lá. Ah, é urubu mesmo, gente. Aí, ó. Aí, gente, o sol está dando tchau já, ó. Vou pegar as varas que estão escondidas aqui, hein. Aqui, gente, aqui, ó, Rio de Quai, Xepetel já colocou a isca. Vou começar a pesca agora aqui, ver se tem um fial aqui para nós, né, tem a ceva aqui. Acompanha aí, ó, solta bem baixinho, quase entrando. Ó, já tem um vulto me listando aqui, ó. Ó, parou. Ó, ó, a metelo. Aqui, rapaz. Aí, gente. Primeiro lapo do dia, Xepetel. Garoto. Lagoa? Aí, ó. Quantos quilos, Xepetel? Dois quilos. Dois quilos. Aí, ó. Nós está preocupados sem isca para atrair, né, né? É. Piau de lagoa, gente. Agora conseguimos a isca. Vamos pegar mais aí. Ó, o sol, gente. Está bem baixinho já. Quase entrando. Que benção. Bonito o pôr do sol, ó. Vamos lá. Vamos pegar mais. Aí, gente, ó. Piau que puxou, levou para dentro do enrosco, o outro anzol. Outra vara aqui, enroscada. Aí, peguei outra vara aqui. Não quis desenroscar ela para não espantar eles. A serva aqui agora é no fundo. E antes era no cano. Aí, como que... Temos abençoado, hein? Derramando a nossa serra de água abaixo. Agora a serra é no fundo. Não é mais no cano. Nem no galão. Vamos ver se o broto volta, hein? O chepetel educou. O chepetel educou. Olha só. Olha só. O tamanho da traíra. Dá até medo de pegar, né? Já. Dá mesmo, ó. Olha só. Meu Deus. Ah, garota. Aqui é duque, mais grande do que esse fial. Nossa. Caraca. Ah, pá. Olha a boca dela. Quantos quilos, chepetel? Sete quilos. Olha só, gente. Aqui é duque. Pega. Tem boca não aí, chepetel. Só escutei aquele barulhão na água. Eita, pei. Peguei a iscacinha, coloquei por cima, erguei ela. Deu um pulo para pegar. Pega a treina lá, chepetel. Vamos medir essa bruta agora mesmo. Mais. Gente, olha o tamanho dessa traíra, gente. Olha só. Rapaz, chepetel é bruto, hein? Olha aí, gente, ajudar ele a caçar a treina. Aqui é duque. Nossa, levei até um susto, chepetel. Que barulhão na água. Rapaz. Cata ganja, hein? Você já viu o barulho? Eu ri. Coloca a bruta aí. Cuidado, hein? Dá pra ter medo de pegar ela, né? Uhum. Olha. Ó. Que é bocado helado, gente. Que é? Calma, rapaz, tá vendo? Até a morder na régua, ela corta. É. Aí, gente. O começo tá aqui, ó. Aqui o dedo chepetel. Aí. É, rapaz do céu. Olha lá, gente. Ó. Cato. Quatro e um lá, ó. Cuidado pra ela não colocar o dedo. 41 centímetro a traíra, gente. Aqui. Edu, ó. Ah, o doido. Segura pra pegar a guerra dela aqui. Cuidado, chepetel. Não, chepetel. Ela morde. Morde. Não, rapaz. Cuidado. Isso aqui, se dá uma bocada no dedo assim, ou no braço, ela... Não, solta mais, não, hein? Rapaz. E ela, depois que ela morde, ela trava, que ela é braba, né? Aí. Olha o tamanho da boca. Bruta mesmo. Rapaz. É, segue onde? Lapa. Quantos quilos, você falou? Sete quilos. Aí, ó. Boa. Vai pro óleo, né? Vai. Aí. Haha, garoto. Rapaz. Aí, gente. Ah, garoto. Acabei de empatar com o chepetel, gente. Aí, ó. Aí. Ah, essa aqui dá 50, chepetel. Ah, não. Vamos medir, então? Então, vamos medir a sua, então. A sua deu 41. E o capo. Nem precisa pôr na trena, é só pôr a sua aqui perto. Aí. Aí, gente. Vamos ver. Se for do mesmo tamanho. Não, é do lado. Aí. Ó, a pano. Pouquinho menor a minha, ó. Men... Vamos medir na trena agora. Não é descobre qual que é a minha. A minha só ia até... Aqui, ó. Né? Isso. A sua deu 41. Opa. Calma. Cadê o senhor deu? A pano. 41. Ih! Um. Minho. 39 deu a minha, gente. Ó lá. 3 e 9. Ah, então a minha é mais grande. Ah, não. 40, rapaz. Ó lá. Não, mas a minha é mais grande. Isso. A sua deu um centímetro a mais. Então a minha ganhou. Aí, gente. Ah, a minha ganhou. Ganhou. Aí, ó. O Chapetel pegou um ali do lado de cima e eu peguei outro aqui na selva. Ó, duas brutas. Vamos pegar mais aí. Começamos bem, hein, Chapetel. Apesar bem? Vai pro óleo, né? Vai. Lapa de traíra. Aqui era pra ser pescaria de piau, porque é na selva, mas tá lotado de traíra, gente. Ih, hein? Vamos arrastar outra bruta aqui. Acho que os piaus nem tá chegando aqui, com as traíronas desse tamanho aí, velho. Sai outra bruta aí pra nós aí, gente. Aí, ó. Já tirou a isca aqui da piausa, da varia de piaus. Tem muita piranha também. Chapetel tá aqui do lado ali, ó. Ele pegou uma lá e eu peguei outra aqui. Vamos ver o que que sai mais pra nós aqui. Aí, gente, ó. Começando a escurecer. E perdi um lápis no piau aqui, gente. Quebrou o anzol. Vamos ver se ele volta aí. É difícil. Piau é veaco. Ó. O capô. Aí, gente. O chepetel tá ali, ó. Já pegou, escapou uma lapa de uma trairona ali. E já ele vai pegar ela. Eu tô aqui na... É de piau aqui. Já puxou aqui também. Vamos ver lá. O brotou bem. O pão aí. Tá puxando já, peteu? É isso aí, gente. Graças a Deus. Foi boa a pescaria aí, ó. Saiu uma tilápia, uma traíra bruta aí, ó. E... Perdi um piauzão muito grande ali. Quebrou o anzol. Mas na próxima nós pegamos ele, né, chepetel? É. Deus no comando. Agradecer a Deus por a pesca. Por tudo de bom. Vamos fazer rasta aí, gente. Chegou a noite. E aqui tem muita onça, né, chepetel? Mas não pode facilitar muito aqui. E Deus no comando. Até o próximo vídeo. Curta, compartilha. E os pernalongos também estão chegando. Tá. Não esqueça de se inscrever. Compartilhar. Inscrever. Compartilhar. Assistir o vídeo até o fim. Sino de notificação. Ativo. Fique todo com Deus. Até o próximo vídeo aí. Chepetel educou a lápada da trairona aí. Eu peguei uma também. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.